Evangelizar, eu preciso porque o evangelho de Jesus é vida plena, é a coisa mais bonita que nós temos enquanto cristãos para oferecer ao mundo, para que a gente possa ter uma sociedade justa, uma terra, num mundo nessa globalização com tantos valores e contra valores, com tantas culturas se encontrando, o evangelho tem esse eixo do amor, da fraternidade que vem de Jesus, ele abre para a gente as portas desse paraíso, como é bom a gente viver juntos, cuidar da nossa casa comum, sermos fraternos, de onde vem essa nossa consciência? O evangelho da alegria, como diz o Papa Francisco, o evangelho da vida, do amor, da fraternidade, por isso evangelizar, é preciso e é urgente que nós, como cristãos, não neguemos a beleza do evangelho aos nossos irmãos e irmãs do mundo de hoje.